Eu estou na companhia do Tenente Coronel Rafael, comandante do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros, aqui sediado em Três Lagoas. Para a gente falar um pouquinho, durante essa semana aí, houve uns focos de incêndio, existiu um medo da nossa população com relação, será que o Corpo de Bombeiros de Três Lagoas está preparado ou não, né, se houver algum foco de incêndio, se houver um incêndio de grande proporção? Pois bem, eu convidei o Coronel para a gente poder sanar essa dúvida, minha dúvida, dúvida dos senhores também, e para aqueles que, de repente, viram, leram alguma coisa relacionada a isso e ficaram muito preocupados, o Coronel está aqui agora para a gente poder conversar. Bom dia, Coronel, seja bem-vindo. Bom dia, bom dia, Paulo, bom dia aos ouvintes, obrigado pela oportunidade mais uma vez. Estamos aqui para ter esse papo, uma conversa agradável. Estamos aqui à disposição. Ok, Coronel, só para a nossa população ficar ciente, o que é realmente um incêndio de grande proporção? O que é um incêndio na área rural? O que é um incêndio na cidade, na zona urbana? Hoje em dia, a gente considera um incêndio de grande proporção os incêndios urbanos em edificações. Então, quando atinge edificação, onde a gente tem perda material, pode ocasionar até vítimas desses incêndios, a gente já considera um incêndio de grande proporção. Incêndios em áreas rurais, em terrenos baldios, são os incêndios que a gente tem uma mesma preocupação, no entanto, a gente não dá prioridade. Então, a gente tem essa certa prioridade com esses incêndios maiores, que a gente teve um exemplo aí nessa semana, no incêndio comercial. Então, a gente estava já em atendimento nesses outros tipos de incêndio. Então, todas as nossas viaturas estavam fora da base, fora do quartel. E nós saímos de onde estávamos para chegar ali no incêndio comercial, que foi um incêndio de grande proporção e que a gente deu maior prioridade nele. Que foi esse último que a gente viu aí, a fumaça de longa distância, aquela fumaça preta, deveria estar queimando pneus ali, alguma coisa. Então, parece que o mundo está se acabando ali, por conta dessa fumaça preta. Mas, assim, hoje, o quartel do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas está apto, está em condições, tem viatura suficiente. Esse aqui, inclusive, que o Caio está mostrando, parece, então, que, olha só, é pneus queimando e aí, pela proporção, realmente, olha, de longe. Hoje, inclusive, essa imagem eu fiz na janela da minha casa, no meu apartamento, dá uma olhada, a altura que a fumaça se espalhou pela cidade, né? Nosso quartel, nosso efetivo, está pronto para poder atender esse tipo de ocorrência, né? Vale lembrar também que, assim, nós temos as guarnições, né, de brigadistas, nas empresas também, para poder fazer o primeiro emprego, se houver um incêndio florestal. É isso, comandante? É isso mesmo, Paulo. Então, nós, com certeza, estamos preparados, estamos prontos para atender a nossa população de Três Lagoas. Nós não atendemos apenas Três Lagoas, né, como já é de conhecimento de todos, nós atendemos alguns municípios aqui no entorno. No entanto, a nossa prioridade é aqui em Três Lagoas, né, a terceira maior cidade aí do nosso estado, né, estamos prontos com efetivo, com viaturas disponíveis para todos os atendimentos. Então, como você disse, as empresas hoje, algumas delas as maiores, né, já que a lei exige que edificações maiores de 900 metros quadrados tenham brigada de incêndio. E também para aquelas que for de ocupação de reunião de público, acima de 100 pessoas, essas também a obrigação de ter brigada de incêndio. Mas nada impede de um empresário que tem uma edificação menor em ter a sua brigada de incêndio também. né, aquilo que a gente exige é por força da lei, no entanto, quando se trata de segurança, a gente tem que dar um foco maior, né, para a nossa edificação. Então, o Corpo de Bombeiros está sim preparado, né, eu vi, né, durante essa semana, me encaminharam mensagens, até agradeço a população, né, a população, a preocupação em relação ao nosso Corpo de Bombeiros, né, e eles estavam solicitando um caminhão a mais de incêndio, né, de combate a incêndio. Eu agradeço isso, né, eu sei que a população aqui é muito presente, é muito participativa, eles vão até o quartel do Corpo de Bombeiros, realmente, e nós estamos de portas abertas para todos, convida a todos, né, conforme fiz da primeira vez que vim aqui, né, Paulo, convidei a nossa população. Nós fazemos parte de Três Lagoas, né, e nós estamos aqui morando, também somos moradores de Três Lagoas. Então, a população estava pedindo esse caminhão de incêndio, e nós hoje estamos bem atendidos de caminhão de combate a incêndio. No ano passado, nós recebemos um caminhão novo, um alto tanque, né, de combate a incêndio, com 8 mil litros de água. Temos outros dois caminhões, também, de combate a incêndio. Temos uma caminhonete equipada com kit picape, que é para esses incêndios menores e mais rápidos. Temos um autobusca e salvamento, que é um caminhão voltado para o salvamento veicular, no entanto, ele também possui armazenamento de água, 2 mil litros de água. Então, assim, nós estamos bem equipados de caminhão de combate a incêndio. Então, o que eu vejo hoje que está acontecendo? Nesses últimos dois meses, devido à seca, devido à baixa umidade relativa do ar, aquilo que a gente ouve todos os dias nos noticiários, aos ventos, começamos o mês de agosto. O mês de agosto é o mês que é propício de termos muitos ventos, né, ou ventos fortes. E isso tudo propicia a propagação de incêndios. Então, o que a gente pede para a população? Para a população se conscientizar e não utilizar fogo para a realização de limpeza de terrenos, não utilizar o fogo para, em vez de a gente juntar o lixo e colocá-lo numa sacola, a gente está colocando fogo. Não façam isso, né, principalmente nessa época. Porque é muito fácil da gente perder o controle disso e se tornar um incêndio. Então, para você ter uma ideia, nós, nesses últimos dois meses, dobramos a quantidade de ocorrências atendidas no mês. Isso, esse aumento foi devido aos incêndios em vegetação. Então, é isso que a gente pede para a população, essa conscientização, não utilizem fogo, né, para que a gente consiga chegar em menos tempo nessas ocorrências que realmente, né, são de grandes proporções e temos perdas materiais, podemos ter vítimas, para assim a gente conseguir dar prioridade nesses atendimentos maiores. Bom, inclusive o Caio está mostrando imagens aqui, né, ele estava passando pela rodovia, estava com o drone dele dentro do carro, parou, decolou e mostrou já um foco aqui, logo na floresta e também a brigada, né, da empresa, já pronto o emprego ali, junto com também o pessoal do Corpo de Bombeiros que chegou nesse momento ali. Olha, eu fui testemunha que em outros governos, em outras situações, o Corpo de Bombeiros realmente passou por dificuldades. Eu lembro que quando as empresas chegaram aqui em Três Lagoas, que chegaram inclusive presenteando o Corpo de Bombeiros com viaturas, com equipamentos, né, com trajes, né, com produtos químicos para combate a produtos químicos perigosos, então acompanhei todo esse crescimento aqui do Corpo de Bombeiros. E realmente, nós vivemos momentos difíceis naquela época em que tínhamos que fazer vaquinha para abastecer as viaturas do Corpo de Bombeiros e da polícia militar também, naquela época, um grupo de empresários. Hoje a gente vive uma outra realidade, né, hoje a gente vê ali um quartel que tem ali um equipamento, né, que faz inveja muitas vezes a tempos anteriores, né, do que nós passamos, né, então está de parabéns. E vale lembrar que temos também um caminhão para poder atender o aeroporto, né, coronel, também, né, para a chegada dos aviões. O Corpo de Bombeiros ainda está fazendo esse processo. Verdade, Paulo, ainda faz esse processo. Nós temos um convênio com a Prefeitura, o aeroporto é da administração da Prefeitura, no entanto, o Corpo de Bombeiros, né, faz esse apoio, faz esse serviço. Sim, todos os pousos e decolagens das aeronaves, um caminhão do Corpo de Bombeiros tem que estar lá pronto. Então, nós fazemos, sim, continuamos fazendo esse serviço no aeroporto municipal. E agradeço, Paulo, nessas suas palavras, né, eu tenho hoje 21 anos de bombeiro. Então, já passei, já teve épocas piores antes de eu ingressar no Corpo de Bombeiros. Sim, sim. Então, isso vem evoluindo. Nós realmente precisamos evoluir. Nossa cidade cresce, nossa população aumenta e nós também temos que acompanhar. Mas nós estamos atentos a isso. Nós, juntamente com o nosso comandante-geral, que fica em Campo Grande, nós reportamos a ele e ele vai até o governo, vai até o governador e faz as devidas solicitações de aumento de efetivo, de melhora nas nossas estruturas físicas, de melhora na nossa estrutura da nossa frota, dos nossos caminhões, veículos, né, de combate a incêndio, de atendimento, dos diversos tipos de ocorrências que a gente atende. Então, nós estamos melhorando cada vez mais e não podemos parar, não podemos estagnar. Então, a gente vê isso, a gente olhar para trás na história do Corpo de Bombeiros, bem como você diz, da Polícia Militar, né, de todos os órgãos de segurança pública, nós também estamos evoluindo, né, gradativamente. Então, hoje, dentro da nossa realidade, Três Lagoas, o quartel do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas, está excelente para a nossa realidade, né. Então, a gente está com uma terceira maior cidade do Estado e a gente também tem um terceiro maior efetivo do Estado. Então, a gente só perde para Campo Grande e perde para Dourados. Dourados tem 260 mil habitantes, né, aqui nós estamos cerca de 140 mil. Então, assim, proporcionalmente, estamos bem atendidos. Três Lagoas faz, hoje é uma regional, né, então nós aqui estamos responsáveis por 11 municípios em 5 quartéis. Então, eu respondo por 5 quartéis. Então, eu posso dizer que Três Lagoas está bem em relação a essa proporção de militares. Então, ali nós temos quartéis em Aparecido Taboado, em Paranaíba, em Chapadão do Sul, em Santa Rita do Pardo, onde também temos diversas ocorrências, principalmente nessa época do ano, de combate a incêndio em vegetação. E todos os militares, eles estão empenhados nessas ocorrências. Então, conforme está acontecendo aqui em Três Lagoas. E quando acontece um incêndio de impacto, conforme ocorreu nessa semana, é normal que a população, né, procure saber como que aconteceu, procure medidas, publicações, e a gente trata isso com normalidade, Paulo. Bom, é, houve realmente uma época em que o Corpo de Bombeiros, ele precisava de muita ajuda para poder se manter, né. E agora, inclusive, eu acabei de falar sobre essa notícia, o governo do Estado agora trabalhando com a progressão da carreira dos militares também, isso é muito bacana, né, posicionando aí mais 500 militares para a Polícia Militar, e aí, mais de 15 a 25 novos oficiais para o Corpo de Bombeiros, isso vem somar. Nunca na história do Estado a gente ouviu falar sobre isso. Era mais fácil, né, os militares saírem daqui para uma formação fora, e agora nós temos aqui uma academia de oficiais, tanto da PM quanto do Corpo de Bombeiros, e, assim, sempre em formação, tanto dos praças, né, quanto também de oficiais, e nesse intermediário aí, né, fazendo cursos, CAIS, entre outros aí, agora, tudo aqui no Estado, né, então não precisa mais sair para fazer isso. Então, parabéns, né, a todos os militares que estão envolvidos nesse processo de cobrança também, né, junto aí às autoridades civis, aos nossos deputados, secretários, até mesmo o governador. Comandante, algo mais que o senhor queira complementar, fique à vontade, porque nós estamos à disposição justamente para esclarecer a nossa população. Existe um grande medo por tudo que nós estamos vendo lá no Pantanal. Esses vídeos que surgiram agora, ali, da região de Miranda, então assusta, assustou um pouco a nossa população. E hoje as mídias sociais estão na palma da mão, né, e a gente, quando vê aquilo, já imagina que pode acontecer aqui para Três Lagoas. Fique à vontade para as suas considerações. Paulo, eu gostaria de agradecer toda a população, né, vocês também, a mídia, sempre está em conjunto com o Corpo de Bombeiros, as empresas estão em apoio, a Prefeitura Municipal nos apoia muito, nós trabalhamos aqui em Três Lagoas em parcerias. Não é que a gente necessita, o Corpo de Bombeiros está necessitando da ajuda, não está conseguindo combater um determinado tipo de incêndio. Nós trabalhamos sempre em conjunto, até mesmo em conjunto com a população. E aqui em Três Lagoas eu vejo muito essa parceria, então eu quero agradecer a todos pela parceria, pelo empenho, e estamos juntos com o propósito de nos protegermos, né, e agradecer ao prefeito, ao nosso governador, pelo apoio que tem dado também ao nosso comando. Nós vimos aí essas questões de imagens, como você estava falando, dos incêndios no Pantanal, estamos agora numa nova onda de incêndios no Pantanal, é assim que está sendo tratado, né, o Corpo de Bombeiros também está voltado com as atenções lá para a região do Pantanal. Nós estamos encaminhando efetivo da nossa região, bem como material e equipamentos e viaturas, para lá, para poder ajudar nas ocorrências. Lá estamos tendo ajuda do governo federal, do governo estadual e do municipal, né, então, e também das empresas, dos grandes proprietários, né, porque estão sendo atingidos também por esses incêndios. Então, o Corpo de Bombeiros está voltado para lá, mas nós não esquecemos daqui, né, nós estamos aqui também, bem como nos outros municípios onde o bombeiro está sediado, e sempre com esse propósito de estarmos juntos, de proteger a nossa população, de trazer essa tranquilidade, que saibam que estamos prontos para atendê-los. É claro que com esse aumento de ocorrência, dobrou, né, conforme eu disse anteriormente, dobrou a quantidade de ocorrência. Há uma certa demora, o bombeiro chegava em 2, 5 minutos, agora vai chegar em 10, 15 minutos, porque ele está no outro canto da cidade. Nossa cidade é grande. Sim, cresceu, trânsito, né. Nosso trânsito, né, Paulo? Então, mas nós vamos chegar, nós só pedimos para a população esse apoio, e eu sei que todos estão conosco nessa causa. Bom, quem, por falar em trânsito, quem está mandando um grande abraço para o senhor agora é o Coronel Gil Alexandre, que está nos ouvindo, nosso secretário-geral agora, né, que está aí mudando um pouquinho o trânsito da nossa cidade também. A visão do militar, né, na realização da mudança do trânsito aqui na nossa cidade. Parabéns, Coronel, muito obrigado pela sua audiência. Mandando um abraço. E olha, a nossa redação está lá na BR-158, né, onde um homem tentou atravessar a via aí, foi atingido por uma carreta bitrem, né, essa ocorrência que o senhor mencionou para a gente aí. Daqui a pouquinho a perícia já está no local, PRF também. Isso aconteceu na madrugada, né, e o pessoal está aí deslanchando essa ocorrência até agora. Muito obrigado, Coronel, pela sua presença, pelo seu esclarecimento aqui no nosso programa. Estamos juntos aí, Paulo. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. O Coronel Gil Alexandre é um grande parceiro do Corpo de Bombeiros. Eu tive o prazer de conhecê-lo aqui em Três Lagoas. Estamos trabalhando em conjunto para o bem da nossa sociedade. Um abraço, Coronel. E agradeço, Paulo. Estamos sempre à disposição. Contem com o Corpo de Bombeiros.